Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 7. Acharam? Está escrito assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga, para o que for útil. Aí o versículo 8 começa a relacionar os dons e o primeiro é este, porque há um. Pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, mostrando que é o Espírito de Deus. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Amém? Eu vou ler de novo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, não é um acessório, não é um enfeite. É para ser usado. É para ser útil. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Agora eu leio, você que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Niterói, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Repete em seguida, vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque há um. Porque há um. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Amém? Quem crê que o Espírito Santo pode dar para uma pessoa que nele crê, que o busca? Quem crê que ele pode dar esse dom? A pessoa não tinha. Quem acredita que ele pode dar esse dom? A palavra da sabedoria. Quem acredita? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas das nossas vidas. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica. Continua, continua, não pare. Pai querido e Deus amado. Não é só o povo aqui da região dos Lagos que te glorifica. Em toda parte, até fora do Brasil. Pela TV, pelo rádio, pela internet, pelo podcast. Alguém está te glorificando agora. Veja quem são esses adoradores. E abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas que te glorificam. Derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, as pessoas vieram para cá. Não para escutar um homem falar. Ligaram a TV, não para ouvir um homem. Ligaram o rádio, não para escutar uma pessoa. Todos querem ouvir a tua voz. A tua palavra. Então vem agora o Senhor mesmo. Vem com o teu Espírito Santo. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E prospere naquilo. Para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Veja que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Mas é o Espírito Santo que distribui os dons. E ele dá a cada um conforme aquilo que for útil. A relação de dons é grande. São nove dons aqui relacionados. E o primeiro deles é a palavra da sabedoria. Nós vamos falar sobre esse dom. Esse dom da palavra. Foi o único dom que eu busquei. Que eu queria muito que o Espírito Santo me desse. Primeiramente, eu comecei a ir para a igreja querendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Demorou. Demorou. Tive que insistir muito até receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aí quando ele me chamou para pregar, eu achei que seria fácil. Ele falou comigo pessoalmente sobre o meu trabalho, o que eu iria fazer na minha vida. Eu achei que seria fácil, não é? Então eu lia o Evangelho quando eu era jovem e vinha assim aquela mensagem bonita, não é? E eu anotava tudo no papel e pensava, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou pregar isso aqui. E aí quando chegava a oportunidade e eu ia pregar, não saía nada. Eu pensava uma coisa, a boca falava outra. E eu ficava muito frustrado, muito chateado. Aí eu percebi que eu precisava desse dom, o dom da palavra. E comecei a orar, Senhor, eu quero o dom da palavra. Eu só pedia isso. Não pedi dom para curar, para operar maravilhas, nem para ser profeta, nem para ter interpretação das línguas. Não pedi nada disso. Eu ficava pedindo, Senhor, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da palavra. Aí eu ia pregar, não saía nada. Eu ficava frustrado, chateado. E o dom da palavra um dia veio, como veio o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. De repente e sem eu estar esperando. Aí a minha boca começou a falar sozinha. E a boca falava independente daquilo que o cérebro pensava. E muitas e muitas vezes nas pregações, eu digo coisas que não foram originadas na minha mente, no meu raciocínio, no meu pensamento. É algo que vem, que o Espírito Santo dá, e é o dom da palavra. É Ele falando através de você. E Ele dá o dom para aquilo que for útil. Se eu receber o dom da palavra e falar, ah, eu não vou mais pregar, sabia? Eu não vou mais pregar, eu já preguei muito nessa vida, eu estou cansado. Eu perco o dom da palavra, porque eu não estou sendo mais útil. O dom tem que ser buscado, depois praticado e conservado. E o Senhor Jesus, o que eu vou falar agora aqui é uma coisa impressionante, talvez você nunca pensou nisso. O Senhor Jesus, ele teve a manifestação do Espírito, que veio sobre ele, e que ele começa a falar coisas que ninguém nunca tinha ouvido antes. Isso é extraordinário, é extraordinário, eu vou te explicar porquê. Eu quero que você vá comigo aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vamos ver o versículo 22. Lucas 4, versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. O dom da palavra. Todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é esse o filho de José? É aqui que você vai se surpreender. Preste atenção. Você sabe que Jesus nasceu em Belém, e a família sagrada, avisada pelo céu, teve que se mudar para o Egito, porque Herodes o Grande estava fazendo a matança dos meninos, de dois anos para baixo. Ele queria atingir Jesus. Então a família sagrada ficou aproximadamente dois anos morando no Egito, e quando Herodes o Grande morreu, eles foram avisados por divina revelação, de que deveriam voltar para Israel, mais precisamente para a Galiléia. E quando eles voltaram para a Galiléia, eles foram orientados pelo Espírito Santo, para não irem para Belém, e sim para Nazaré. E Jesus ainda, criancinha, ele vai crescer na cidade de Nazaré, se é que nós podemos chamar de cidade aquele pequeno vilarejo. Pouquíssimas famílias moravam em Nazaré. Era um lugar bem pobre e minúsculo. E Jesus vai crescer ali, um lugar perfeito para crescer no anonimato. Ele vai se desenvolver menino, adolescente, homem, e aos 30 anos de idade, ele vai sair de Nazaré. Então até os 30 anos de idade, Jesus morou em Nazaré. Lá, ele não era conhecido como filho de Deus em Nazaré. Ele era conhecido como filho de José, o carpinteiro. Porque ele está no anonimato. Ele trabalha com seu pai adotivo naquela carpintaria. A mãe dele está lá, a Maria. As pessoas se conhecem, é um lugar muito pequeno. E pelo fato de José ser um carpinteiro, ele era chamado nas casas, tanto para consertar móveis, como para fazer entrega de móveis. Então, Jesus, José e Maria eram muito conhecidos em Nazaré. E em Nazaré tinha uma igreja. Tinha uma igreja dos judeus. E Jesus frequentou aquela igreja em Nazaré desde criança, até se tornar um homem. Ele era conhecido de todos os membros daquela igreja em Nazaré. Aí um dia, Jesus está lá em Nazaré, dentro daquela igreja, e o que ele fala, o que ele prega, causa espanto. Porque nunca, todas as pessoas que conheciam Jesus desde criança, nunca alguém o tinha ouvido falar daquela maneira. Algo mudou na sua fala, na sua palavra. Algo mudou nele. As pessoas ficam confusas. Daí, a surpresa e a pergunta, ó. A surpresa de todos ali, que começam a dizer, peraí. Não é ele, o filho do José? Vou reler o versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiam da sua boca. Nós nunca ouvimos Jesus falar desse jeito, a gente conhece ele desde criança. O que que mudou nele? Esse não é o Jesus, o filho do José, o carpinteiro? É, é ele mesmo. Mas como que essas palavras de graça estão saindo da sua boca? Nós nunca ouvimos falar desse jeito. É ele mesmo? Não, é Jesus, o filho do José. Olha, todos, todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiam da sua boca. O que foi que aconteceu aqui, minha gente? Que está causando tanta surpresa nos moradores de Nazaré. Todos os nazarenos estão dizendo, o que aconteceu com esse menino? Com esse rapaz? Com esse homem? Conhecemos desde criança. O que foi que mudou nele? Que ele está tão diferente? Olha a maneira como ele prega. Várias e várias vezes aqui na nossa igreja, ele leu a lei de Moisés. Várias e várias vezes na nossa igreja, ele teve a oportunidade de dar um testemunho, falar ou dizer alguma coisa. Mas nós nunca o ouvimos falar desta maneira. É Jesus mesmo? O filho do José? É ele sim. O que foi que aconteceu, minha gente? Entre o Jesus que eles conheciam e esse Jesus que apareceu de repente? O que foi que aconteceu aí que eles perderam? O que aconteceu foi a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E quando isso aconteceu, pastor João Ribe? Quando Jesus antes foi lá no Rio Jordão e desceu as águas para se batizar. João Batista batizou o Senhor Jesus e o que está escrito ali na palavra é muito forte. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus. Aliás, vamos ver em Lucas mesmo. Aqui tem também o batismo, o batismo de Jesus. Eu quero que você veja, aqui mesmo em Lucas, volta uma página. Lucas capítulo 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Naquele momento em que Jesus veio de Nazaré e se batizou no Rio Jordão, ao sair das águas, o Espírito Santo de Deus, como se fosse uma pomba, desceu sobre ele. E ouviu-se a voz do céu. Aí Jesus vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites em jejum. E quando ele vence o tentador, ele retorna para a Galiléia, ele volta e lá na Galiléia ele vai para a igreja de Nazaré. Aquela igreja que ele frequentava desde criança. Vamos então virar mais uma vez a página, Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Eu vou ler para você. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, ele volta para Nazaré, onde fora criado. entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, era costume de Jesus ir na igreja. Segundo o seu costume. Ele tinha o costume de ir na igreja. Ele foi naquela igreja que ele frequentava desde criança. Na sinagoga, a sinagoga é a igreja dos judeus. E levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A pregoar liberdade aos cativos. A dar vista aos cegos. E por em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro. E tornando a dá-lo ao ministro. Assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Naquele momento Jesus. Ele tem uma manifestação do Espírito. Que foi o que eu li para você no início da mensagem. O dom da palavra. Ele fala de um jeito que os nazarenos nunca tinham ouvido antes. Ele diz coisas que surpreendem a todos. E eles ficam maravilhados. E Jesus com esse dom da palavra. Ele vai anunciar o sermão da montanha. Que é o novo código de leis do novo testamento. Jesus ele vai proferir parábolas. Assim as centenas. Ele vai fazer profecias. Ele vai fazer pregações. Além dos outros sinais e prodígios. Mas eu estou agora me atendo ao dom da palavra. Ele vai pregar de uma maneira que as multidões ficam paralisadas. As pessoas se esquecem até de comer. Ficam com Jesus três dias seguidos. Como foi no caso do sermão da montanha. E ele só pregando, só pregando. E aí o dom da palavra. Ele não vai servir apenas. No caso de Jesus e no nosso caso. Para pregarmos bem. Ou para darmos bons testemunhos. O dom da palavra. Ele vai te dar a palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria. Vai te dar a capacidade de sair. De situações complicadíssimas. Através apenas da palavra. Sem realizar nenhum outro ato extraordinário. Vou te dar um exemplo. Jesus Cristo um dia estava no templo. E quando ele saiu. Os fariseus vinham arrastando uma mulher pecadora. E jogaram a mulher aos pés de Jesus. E todos estavam com pedras nas mãos. E disseram. Esta mulher foi apanhada no próprio ato. Adulterando. Foi flagrante. Somos todos testemunhas. E a lei de Moisés nos manda. Que tais adúlteras. Pecadoras. Sejam apedrejadas. Tu pois que dizes. Tu pois o que dizes. Jesus com seu poder. Poderia. Por exemplo. Operar uma maravilha. Dizendo. Eu agora amarro as mãos de todo mundo. E ninguém vai conseguir jogar pedra nessa mulher. Podia ou não podia? Não. Podia. Claro que podia. Mas ele não fez isso. Eu agora vou operar uma maravilha. E todos vocês ficarão paralisados. Ninguém vai apedrejá-la não. Ele poderia fazer isso. Mas Jesus vai usar o dom da palavra. A palavra da sabedoria. Todo mundo com as pedras nas mãos. Sedentos. Para matar aquela mulher. Que estava aos pés de Jesus e chorando. E Jesus em silêncio escrevendo no chão. O evangelho diz. E como insistissem. Olha só. E como insistissem. Jesus se colocou de pé. Olhou para todos em volta. E usou o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria é para isso. Até para te livrar de situações difíceis. Quando você antes não sabia o que responder. Você vai dar uma resposta. Que vai derrubar todos os teus adversários. Jesus olha para aqueles homens. Que queriam apedrejar a mulher. E diz. Aquele que dentre vós. Estiver sem pecado. Seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Só com o dom da palavra da sabedoria. Era uma multidão. Pronta para apedrejar. Todos estavam com pedras nas mãos. Ele usa apenas a palavra da sabedoria. E se agacha de novo ali. Escrevendo no chão. Você conhece a passagem. Um a um foi se retirando. Começando pelos mais velhos. O dom da palavra da sabedoria. Vai livrar você de situações difíceis. Não é só para pregar não. No trabalho. Na família. Na parentela. No meio dos amigos. Sabe? Já aconteceu com você isso várias vezes. Alguém. Num almoço de família. Ou lá no seu serviço. Ou uma vizinha. Ou uma pessoa. Te falou uma palavra ruim. E você não soube nem o que responder. Aí você foi dormir pensando naquilo. Aí você pensa assim lá na cama. Eu devia ter dito isso, isso e isso. Por que que eu não consegui falar isso, isso e isso? Com quem já aconteceu coisa assim? Hein? Numa outra ocasião. Foram até Jesus. Perguntando. O senhor é a favor de pagar tributos a César ou é contra? Se ele diz que é contra pagar o tributo a César. Ele é um rebelde. Um terrorista. Um revolucionário. Pode ser preso, denunciado para a guarda romana. E se ele diz para os judeus. Tem que pagar sim. Os judeus ficariam com raiva dele. Ele está numa situação sem saída. Devemos pagar o imposto a César ou não? O senhor é a favor ou é contra? Jesus vai vencer aquela cilada, aqueles inimigos, com o dom da palavra da sabedoria. Ele diz para os seus inquiridores. Vocês têm uma moeda aí? Está aqui. De quem é a figura e o nome que está escrito nesta moeda? César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Palavra da sabedoria. Você entendeu para que funciona o dom da palavra da sabedoria? E Jesus, em várias situações, vai usar só a palavra para se livrar de situações difíceis ou casos difíceis. O tempo todo. Você tem que buscar a palavra da sabedoria, que é o primeiro dom. Ele causa espanto nas pessoas. Causa muito espanto. Teve um caso, lá em São Paulo, num edifício bonito, luxuoso, com vários escritórios importantes. E o advogado entrou no elevador e ele viu o ascensorista, que era um senhorzinho, simplesinho, com uma bíblia no colo. Aí o advogado, décimo terceiro andar, por favor. O homem apertou lá, o ascensorista apertou, o elevador chegou no décimo terceiro. Todo dia que aquele advogado ia pegar o elevador, ele entrava e o ascensorista, um senhorzinho, simplesinho, humilde, com uma bíblia aberta no colo. Aquele advogado ficava incomodado, ele não gostava daquilo. Uma vez ele entrou no elevador e tinha bastante gente, e o ascensorista, aquele irmãozinho, humilde e simples, com a bíblia no colo. Quando ele viu aquilo, o elevador cheio, ele quis zombar, escarnecer do pobre ascensorista. E falou assim, décimo terceiro, o senhor lê sempre a bíblia, né? Sim, senhor. Então me explica, como é que esse tal de Jesus vai fazer o arrebatamento? Como é que ele vai tirar o pessoal daqui da terra e levar para as nuvens? Como é que vai ser? Vai colocar a roupa de astronauta? Ele vai chamar um guindaste? Como é que ele vai fazer? Aí o mãozinho respondeu para o homem na frente do mundo. Um homem simples, mas ele tinha o dom da palavra da sabedoria. Ele disse, como ele vai fazer, eu não sei. Mas eu acho que é mais ou menos igual a esse elevador. O senhor não disse, décimo terceiro andar? Eu apertei, o elevador está subindo. Quando o ascensorista falou isso, o elevador fez, plim, e a porta abriu. Aí o homenzinho disse, aí doutor, chegamos. É assim rápido quando Jesus Cristo voltar e arrebatar os seus escolhidos. Viu? A gente não sabe como, como que funciona, mas ele vai fazer. A palavra da sabedoria vai te ajudar em tudo. E o Tiago, que era meio irmão de Jesus, você sabe disso, não é? Tiago era meio irmão de Jesus. Ele foi chefe da igreja em Jerusalém. E o Tiago escreveu uma carta. É muito bom a gente poder ver uma carta escrita por uma testemunha tão próxima, não é? Então vá comigo na carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 5. Acompanhe, por favor, é importante. Quem não tiver o evangelho, escute, preste atenção. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-á a Deus que a todos dá liberalmente. E não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-á, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer que o dom da palavra da sabedoria tem que ser pedido e buscado com fé. Porque se você não buscar com fé, você não vai receber. Vamos ficar todos de pé. Tem que ter sabedoria, minha gente. Muita sabedoria. Quando você tem a sabedoria, você não cai em armadilhas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que aconteceu numa das igrejas da paz e vida. Foi na igreja de queimados. Eu fui pregar lá e uma multidão compareceu. Não dava mais para entrar e estava garoando. Uma mulher pesando cerca de 45 quilos, porque estava com câncer. Meses antes, ela tinha tirado o útero e as trompas. Mas, seis meses depois, o câncer voltou. E ela estava no Inca, no Instituto Nacional do Câncer, perto da Cruz Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, sendo tratada. E agora o câncer tinha ido para o intestino todo e para o reto. Para o canal reto. E ela foi desenganada, inclusive, por uma junta médica que veio de São Paulo. Os médicos disseram, a quimioterapia, a radioterapia, não vai resolver porque já se espalhou este câncer e você não tem mais do que seis meses de vida. Era ela que estava lá fora, ouvindo a palavra. Aí ela escutou eu dizendo, vem aqui, faça uma campanha de sete vezes, venha sete vezes aqui na igreja, sem faltar nenhuma. E ela falou, ah, não tenho nada a perder mesmo. E mesmo fraca, ela fez a campanha. Muito magra, era um esqueleto, pele e osso, pele e osso apenas. Vou falar o estado dela. Como o câncer já tinha atingido o intestino e o reto, ela não defecava mais. As fezes saíam pela boca, pela garganta. Horrível, não? Esse era o estado dela, terminal mesmo. Ela começou a fazer a campanha aqui, na Paz e Vida de Queimados. Três meses depois, ela volta no Inca, no Instituto Nacional do Câncer. E quando o médico a atende, pois não, o que a senhora deseja? Ela fala, doutor, não está me reconhecendo? Não, só estou apaciente, o senhor não está me reconhecendo? Como assim? Aí quando ele lembrou, não é possível, não é possível o que aconteceu. Aí ela contou que veio na Paz e Vida e foi curada, lá em Queimados. O médico não acreditou na história e pediu até a carteira de identidade para ela, para confirmar. E o médico, não acreditando ainda, pediu todos os outros exames. E quando veio o resultado, ela não tinha mais nenhum câncer. Não tinha mais nenhuma célula cancerosa. Aí essa mulher, ela se batizou, né? Ela se batizou na Paz e Vida e ficou congregando na Igreja de Queimados. O que eu vou te contar agora não está em nenhum livro meu. O que eu vou te contar agora é muito triste. Esta mulher estava feliz lá na igreja, engordou, estava pesando quase 65 quilos. Não tinha mais câncer. Aí, na época, era um pastor lá em Queimados. Ele resolveu abrir uma igreja própria. e chamou esta mulher. O nome dela é Maria da Conceição. Olha, você vai ser obreira, você vai ser minha ajudante. E ela foi na conversa do pastor e saiu da Paz e Vida. Veja se era para sair. Ela teria que ter respondido. O quê? Eu cheguei aqui morta. Foi na Paz e Vida que Jesus me ressuscitou. Eu não saio daqui por nada. Eu só saio quando Ele voltar. É isso que ela devia ter respondido. Eu só saio quando Jesus voltar. Mas ela tinha amizade com o pastor. Acabou entrando na conversa dele e saiu da Paz e Vida. Quando me contaram que ela tinha saído da Paz e Vida, eu falei, não. Imagina. Não é verdade. Não, saiu sim. O pastor abriu uma igreja própria lá e ela foi junto com ele. Não acredito. É verdade. Falei, puxa, que triste. E esqueci o assunto. Meses depois, chegou lá em São Paulo a notícia. De que ela estava dirigindo, não estava nem correndo. Capotou o carro. O corpo dela ficou num estado que tiveram que lacrar o caixão. E quando me falaram isso, quando me contaram isso, eu falei, poxa, mas era para ela ter morrido há um bom tempo atrás? E ela não morreu. Na Paz e Vida, ela foi curada. Como ela saiu da Paz e Vida, ela perdeu o milagre e o corpo dela ficou no estado que estaria, como se tivesse morrido tempos atrás. O que faltou para ela? Sabedoria. Palavra da sabedoria. Pastor, desculpa, você quer sair, abrir sua igreja, fica à vontade, o Brasil é livre. Pode ir, vai com Deus. Mas foi aqui que Jesus Cristo me ressuscitou, me salvou, me abençoou. Eu só saio daqui no dia que Jesus Cristo voltar. Não é isso? Faltou a palavra da sabedoria. Ela foi na conversa do homem. E por isso terminou desse jeito. Eu te falei que isso era muito chato de contar, mas é verdade. Tem que vigiar e orar. Viu? Esse negócio de ficar seguindo pessoas por causa de amizade. Eu tenho NN testemunhos de pessoas assim, que infelizmente, em vez de trazer bênção, só trouxeram maldição. E pior que quem segue, acaba perdendo as coisas, né? Depois a pessoa se desvia, a pessoa fica com vergonha de voltar para a paz e vida, a pessoa vai para o mundo e perde a salvação. A palavra da sabedoria é para você usar em todas as situações. Amém? No dia a dia. Mas o que foi que eu li para você no comecinho da palavra? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Quem quer ser útil na obra de Deus? O primeiro dom é a palavra da sabedoria. Sabe por que eu não fiquei pedindo os outros dons? Eu podia falar, ah, eu quero os dons de curar. Porque está no plural aqui. Você já viu? Tem pessoas que têm um dom. Por exemplo, ora por um paralítico e o paralítico anda. Ora por um cego e o cego enxerga. Todo cego que aquela pessoa ora, o cego volta a ver. Ou é curado. A pessoa tem o dom de cura para interceder por cancerosos. Todo canceroso que chega, a pessoa ora, o canceroso é curado. São os dons de curar. Por isso que está no plural. Mas eu não fiquei pedindo para Deus, eu quero os dons de curar. Eu não fiquei pedindo para Deus, eu quero a variedade de línguas. Não fiquei pedindo nenhum outro dom. Ah, eu quero o dom de operar maravilhas. Não fiquei pedindo nada disso. Por quê? Porque a palavra é o primeiro e é o principal. Todas as coisas foram criadas, permanecem e subsistem por causa da palavra. Quando você tem o dom da palavra, você tem o dom de falar e o Espírito Santo falar através de você. E Jesus até disse para os seus discípulos. E quando vocês falarem, não vos preocupeis com aquilo que havereis de dizer. Porque não sois vós quem falais, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através de vós. O dom da palavra da sabedoria. Jesus batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá os dons. Tudo bem? Mas se eu não entregar a vida para Jesus, eu não tenho nem a salvação. Eu quero o dom, eu quero o dom, meu Deus. Mas espera aí, tem que ser salvo. Primeiro ser salvo. Ó, Jesus é o salvador. E ele é o batizador com o Espírito Santo e com o fogo. Mas buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu ia nas reuniões do Espírito Santo e nada, nada, nada. Tive que buscar até receber o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas. Queria o dom da palavra. E nada. Tive que orar, orar, buscar, orar. Estar na presença de Deus. Eu quero o dom da palavra. 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 Até que uma hora você recebe. Porque é para quem quer. A palavra da sabedoria é para quem quer. Mas primeiro você tem que entregar a vida para Jesus. Porque se ele não te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não haverá nenhum tipo de dom em seguida. Não haverá dom em seguida. Primeiro Jesus. Amém? Primeiro ser salvo. Eu quero ser salvo. Antes de qualquer coisa. Eu quero ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E esse momento é sublime. Foi por esse momento que Jesus Cristo deu a sua vida. Mais importante para Jesus do que curar, libertar os oprimidos, expulsar demônios e operar maravilhas. O mais importante para ele é salvar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer que você volte hoje para a sua casa com a certeza da vida eterna. Com a certeza da tua salvação. Pastor João Reibê, eu quero ser salvo. Eu quero ter certeza da salvação. O que eu tenho que fazer? Fácil. Porque se fosse difícil, ninguém se salvava. Agora é fácil, tá bom? Agora é muito fácil receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Fazer isso publicamente, na frente de todo mundo. Você não pode dizer, não, eu recebo Jesus, eu estou aqui no meu cantinho. Eu recebo sim, eu fico aqui. Não, tem que ser publicamente, porque ele disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus. Publicamente. Então deixa eu perguntar isso, é a parte mais importante. Acredite em mim. Mais importante do que ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Mais importante do que receber os nove dons do Espírito Santo. Mais importante, é você ser salvo. É você ter os seus pecados perdoados. É você ter a certeza da vida eterna. Então eu pergunto, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Ergue bem alto as tuas mãos. Isso. Eu quero. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando. Foi por causa disso que Ele deu a sua vida. O batismo com o Espírito Santo, Ele dá. Mas para quem é salvo? Os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo dá. Para quem é de Jesus. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor, que está chegando mais gente. Está chegando mais, está vindo mais. Olha lá que legal. Vem, vem correndo, vem. Vem para cá. Essa igreja é cumprida. Até a pessoa chegar aqui na frente demora. Aperta o passo aí, corre. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Olha só, eu acho isso lindo demais. Eu acho lindo quando vocês chegam e já vão se ajoelhando, viu? Isso é rendição, né? É dizer, Jesus, eu estou me entregando a ti. Deixa eu chamar aqui também os filhos e filhas pródigos. Ou quem está sem igreja. Ou quem está afastado, afastada. E a pessoa que está pensando em desistir. Não pode desistir. Nessa hora, você quer desistir? Falta tão pouco para o arrebatamento. O que você precisa é fortalecimento. Se você se sente fraco, fraca na fé, vem aqui para frente que nós vamos orar. E a tua fé vai ser renovada. Você vai ter um novo ânimo para seguir as pegadas do Senhor Jesus. Isso, vem para cá. E vamos aplaudir ao nome do Senhor. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, pela internet ou ouvindo pela rádio. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Pode se ajoelhar aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do computador. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Pastor Jorimbe, eu não posso. Eu estou num hospital assistindo aqui na TV a pregação. Não tenho como me ajoelhar. Então, coloque a mão direita sobre o teu coração. Pastor Jorimbe, eu estou em trânsito. Eu estou dirigindo. Ou então, eu estou dentro de uma condução. Não tenho como me ajoelhar. Estou ouvindo esta mensagem aqui no podcast, no meu celular. Então, coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem não pode se ajoelhar, não tem problema. Eu vou me ajoelhar com vocês aqui, tá bom? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu tenho um amigo, viu? Pastor. Qual é o seu nome? Luiz Cláudio. Tua cara. Tua cara. Essa é a cara do pastor Celso. É um amigão meu. É. Vai ser um pastor também, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ora assim comigo. É igreja de pé, por favor. Você que está de joelhos aqui, na sede da Paz e Vida de Niterói, Rio de Janeiro. Ou à distância. Ora assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu preciso tanto de purificação. E eu sei que só o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então vem Senhor, me limpa agora de toda iniquidade e apaga as minhas transgressões e retira da minha vida tudo o que impede o teu Espírito Santo de habitar em mim. Me limpa Senhor, porque o meu corpo é a tua casa. E eu quero o Senhor dentro de mim todos os dias da minha vida até o dia da minha partida. Seja pela minha morte ou pelo arrebatamento, eu quero perseverar na tua presença até o fim. Então me ajude Senhor. Perdoe todos os meus pecados. Apague o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. E não permita que o meu nome seja arriscado do teu santo livro. Me ajuda Senhor a perseverar até o fim. Me dá Senhor o teu Espírito Santo para que eu tenha forças para continuar. Fica comigo e me abençoe porque eu não tenho ninguém mais além de ti. O Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim que eu vou orar por você agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo poderoso. eu estou orando por cada vida que veio aqui para frente e pelas pessoas que a distância estão assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio. Também há muitos, muitos acompanhando pela internet, pelo Youtube, pelo podcast. Meu Deus, eu quero que cada pessoa que tomou a decisão de entregar a vida para Jesus seja atendida neste pedido que fez. Os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida e o teu Espírito Santo nela para ajudar a perseverar até o fim. Senhor, toma conta desta pessoa. Se ela fuma a partir de hoje, ela não vai fumar mais. Se ela bebe, se ela se droga ou tem qualquer outro vício, tudo isso é passado. Ela está liberta agora pelo sangue de Jesus. e eu quero que a tua bênção permaneça sobre este teu filho e sobre esta tua filha que vai te buscar, buscar o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Vai buscar os dons do teu Espírito Santo e aqui, meu Deus, no meio destas pessoas eu sei que há novos pregadores e novas pregadoras. Eu sei que nesta multidão o Senhor está levantando um exército para anunciar a vida eterna. Então abençoe agora todo este povo aqui presente e cada uma destas vidas e quando eu disser amém e esta pessoa se levantar eu quero que o semblante dela já esteja totalmente transformado. Faz isso meu Deus agora para honra e glória do teu nome e em nome do Senhor Jesus assim seja feito amém Senhor.